Os irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, entregaram à Procuradoria-Geral da República novos documentos, relatórios e áudios de conversas para completar o acordo da delação premiada. O repórter Yuri Ascar tem mais informações direto de Brasília. Com você, Yuri. Bom dia, César. Entre as novidades estariam explicações detalhadas de como deve ser lida a planilha entregue por um executivo da JBS, indicando doações da empresa a mais de 1.800 políticos. Tudo para facilitar a identificação daqueles que se valeram de Caixa 2, as doações eleitorais não declaradas. A nova remessa teria também contratos com o BNDES, que comprovariam gestão fraudulenta do banco. O envio de novos áudios é importante, porque durante a perícia, num gravador de Joesley Batista, a Polícia Federal encontrou arquivos apagados. A expectativa é de que agora seja possível ouvir todo o conteúdo. As delações dos irmãos Batista provocaram a maior crise do governo Temer. Denunciado por corrupção passiva, o presidente corria o risco de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a Câmara dos Deputados não autorizou o prosseguimento da denúncia. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.